Você curte viajar e ainda viver uma experiência diferente quando você passeia? No roteiro de hoje eu vou te mostrar Ilha Bela de um jeitinho que combina muito com a cidade. Remando! Eu sou a Mirella Bergamo e esse aqui é o Me Leva. Bora remar? Ilha Bela fica aqui no litoral norte de São Paulo a 4 horas da capital. É famosa pelos ventos e águas calminhas. Além dessa beleza impressionante, é claro, né? E por causa disso, conhecer a ilha pelo mar é uma experiência que vale a pena incluir no seu roteiro. Tem sempre essa brisa leve, um mar tranquilo e uma paisagem que enche os olhos. Essa daqui é a Praia do Perequique, que fica aqui no centro de Ilha Bela. E é muito procurada por quem curte praticar esportes, fazer atividades ao ar livre. Aqui também é que você vai encontrar várias empresas que fazem a locação dos caiaques. Mesmo quem já tem a certa prática, quem nunca remou, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, pode fazer qualquer tipo de atividade do caiaque. E o caiaque é legal porque ele é mais estável, né? Sim, o modelo que a gente trabalha é o caiaque mais estável, tem tanta qualidade para poder remar, melhor estabilidade na água do que outros modelos de caiaque. Não vou cair não, né? Não. Posso entrar com a câmera na água e não vou cair? Confia, pode confiar. E tem a opção, por exemplo, ah, estou tranquila, não quero fazer esforço, não quero ir sozinha, não quero remar, quero ir só curtindo. Tem a opção também, aí você vai junto com a gente, com os instrutores aqui, agora tranquilinho, aproveitando todo o passeio, a gente faz todo esse esforcinho para você aí. Fabrício lá remando, eu estou aqui de boa, só curtindo, só curtindo hoje. O legal aqui da Praia do Periqui, agora nessa época do ano, do meio de dezembro, é que nós já temos uma visão do sol caindo dentro do mar. Até antes de dezembro, até o finalzinho de novembro, o sol ainda está caindo atrás da montanha. Chegou agora, no meio de dezembro, até o começo de janeiro, nós temos um pôr do sol fantástico, que é ver o sol caindo no mar. Agora, quem quer ter realmente uma experiência muito diferente, que não se encontra em qualquer lugar, eu sugiro que você faça uma aula e alugue uma canoa havaiana. Eu, particularmente, nunca passei por essa experiência, minha primeira aula vai ser daqui a pouquinho, estou só esperando a professora chegar. E eu sugiro que você, enquanto eu espero aqui, já ative as notificações do canal para acompanhar como é que vai ser essa minha aventura pelo mar a bordo de uma canoa havaiana. Bora lá! Bom, a canoa havaiana, ela não é só um esporte, né? Ela tem toda uma filosofia, toda uma história, todo um comprometimento das pessoas que praticam. Ela foi o meio de transporte, de colonização das ilhas da Polinésia. Então, qualquer pessoa pode chegar aqui e não tenho noção nenhuma, nunca fiz, quero fazer aula e como isso consegue? Consegue fazer, a canoa havaiana é super democrática, dá para todo mundo, criança, idoso, adulto, quem faz esporte, quem não faz. Não vou passar vergonha! Não vai passar vergonha, pode ir que você vai sair remando e vai se divertir muito. E com uma hora de aula, já dá para aprender alguma técnica, já dá para entender como é esse exercício? Já, já sim. A gente faz essas primeiras saídas em torno de uma hora, uma hora e meia, com uma técnica aqui na areia e depois a gente sai para o mar para botar em prática, né? Porque daí quando a gente vai botar em prática, a gente consegue assimilar os movimentos, tudo dá super certo. Então, vamos lá, vamos para a primeira aula, o que eu vou precisar fazer? Então, vamos lá. Você vai segurar o remo, tá? Sempre com essa pá para frente, assim, jeito mais inclinadinho. Vai segurar aqui perto da parte preta e a mão de cima aqui. Isso, a gente vai usar sempre os braços esticadinhos, tá? Porque se deram um pouquinho mais para baixo. Então, a gente vai remar, ó, braço esticado, passa lá atrás da perna. Subiu de novo, passou. Isso, subiu, é o movimento. Toda vez que a gente estiver remando, no meio da canoa tem alguém que fala hip, que é um comando de troca de lado. Quando você ouvir esse hip, a gente vai fazer mais uma remada e muda, ó. Então, ó, mão de baixo, mudou, mão de cima, vai lá para cima e você vai remar do outro lado. Ou seja, é o coletivo que impera aqui na canoa. É, a canoa havaiana, ela só funciona com a sincronia, com a questão de estar todo mundo remando junto. E, normalmente, quem dá esse ritmo é quem senta lá no banco da frente. Então, todos os remadores, eles fazem um movimento igual do banco da frente. Porque se não tiver o coletivo, se não tiver essa remada junta, pode pôr a força que for que a canoa não anda. Já saí do mar agora, acabei de sair da minha primeira experiência. O pessoal ainda está lá resgatando a canoa, são 200 quilos, então, tem que ter muita força para tirá-la do mar. Eu achei incrível, incrível, apesar de estar ventando muito aqui hoje, né, o que deixa o passeio mais difícil atualmente, porque você tem que colocar mais força, mas a volta, ela fica simples, né, porque o vento vai trazendo a gente. E, assim, você está remando, você vai vendo todo o rio ao redor da ilha, você vai vendo as asagens aí. Realmente é muito fácil, você tem que ficar atenta com o que as pessoas estão fazendo, né. Você entejona com o seu parceiro, na pessoa que está à frente, é o inscrito de equipe mesmo. Às vezes, parece que a canoa vai cair, mas aí todo mundo vai se empenhar, faz uma manobra diferente ali, e dá certo. E para quem quiser algo mais desafiador, uma possibilidade é participar das provas com canoas havaianas. Em Ilha Bela já é tradição a volta à ilha. São 90 quilômetros remando com esse visual incrível. Olhando assim, dá até vontade, não é? Quem sabe no ano que vem eu não participo aí dessa prova. Bom, enquanto isso, eu continuo aqui mostrando as minhas andanças aqui pelo litoral, as minhas aventuras, e contando tudo, é claro, para você, levando você junto comigo. Aproveita para colocar aqui nos comentários, ó, qual é o próximo destino que você quer que eu vá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vem remar, vem remar, vem remar. Tchau, tchau. Obrigado.